Hey, censuradas! Vocês já imaginaram um casal formado por Alicia Keys e Blake Lively? Bom, no romance LGBT que eu vou apresentar pra vocês hoje, ele se torna realidade. Dá pra acreditar? Se ficou curiosa, já deixa o seu like nesse vídeo e fica comigo até o final que eu te conto tudo. Eu não poderia encerrar o ano sem trazer pra vocês uma última dica de literatura queer, né? Afinal, através da leitura, a gente pode viver diversas histórias incríveis e criar diferentes cenários na nossa imaginação. Do jeitinho que a gente quiser. Nem o céu é o limite. O livro de hoje é um lançamento de 2020 com conteúdo inédito, que mostra como duas mulheres encontraram o amor onde menos esperavam. E coloca menos esperavam nisso. Essa situação já aconteceu com você? O mais interessante é que esse laço entre elas vai além da vida. Ou melhor, além das vidas. Pra início de conversa, a trama se passa entre Rio de Janeiro e Bahia. Esses livros estão tendo cada vez mais coisas em comum com a minha vida. Vocês também sentem isso? O enredo envolve os membros de duas famílias que se entrelaçam bastante. Uma das protagonistas é a Angela Bueno Sanches. Uma médica super bem sucedida, independente, de família rica e tradicional. Inclusive, ela mesma vinha vivendo uma vida super padrãozinha por anos e anos. Só que sempre com aquela sensação de que tá tudo muito linear, sabe? Nada que deixasse ela com aquela sensação de uau. Até que um dia, ela se percebe sentindo algo inusitado. Algo que pra muitos é abominável, inclusive pro seu pai. Angela está apaixonada por Fabi. Uma bombeira barra enfermeira a quem ela devia odiar e de quem ela devia ficar o mais longe possível. Sério. Mas vocês sabem como é, né? Quando bate aquele sentimento, nem adianta tentar fugir. A grande questão é... Fabi e Angela já se conheciam. Dessa e de outras vidas. Só que seus encontros foram sempre tão traumáticos que vai ser muito difícil elas deixarem de lado toda a mágoa pra viverem o amor que elas merecem viver. O que será que aconteceu entre elas no passado, hein? Será que é alguma coisa que você perdoaria? Ou algo que você faria você nunca mais olhar na cara da pessoa de novo? Olha, não quero dar spoilers, mas eu preciso dizer que foi algo bem pesado, viu? E não é só isso. As Vidas de um Amor é um livro recheado de surpresas, ação, romance, amizade, segredos, momentos de desespero, de felicidade e tristeza compartilhadas, superação... Ao longo das suas centenas de páginas, tudo pode acontecer. E vai acontecer. Mas eu te garanto que sempre estará mulheres bem empoderadas pra lidar com os obstáculos que aparecem no caminho. Um ponto muito legal é que apesar de a trama central girar em torno do romance entre Angela e Fabi, a história mostra várias outras tramas secundárias e a gente vai conhecendo cada personagem, entendendo melhor o lado deles, vendo que nem todo mundo é totalmente ruim, nem todo mundo é totalmente bom. Todo mundo tem, né, as suas questões. Então se você quer aí uma leitura que vai te envolver por bastante tempo, essa é uma ótima pedida, principalmente se você gosta de romances espíritas. Quer levar essa história de amor pra sua casa? É muito simples. As Vidas de um Amor, da autora Pippa Rivera, está disponível através do link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Corre lá pra adquirir seu exemplar e passar o Réveillon na companhia de Angela, Fabi e suas famílias. Bom, censuradas, essa foi a minha dica de representatividade de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Pra receber mais dicas LGBT, se inscreve aqui no canal e ativa os meus notificações, ok? Por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando em tempo real lá no Instagram, tá? E também pode fazer parte do meu grupinho especial de inscritos e inscritas que recebe vidas exclusivas, dicas por escrito, emojis, selos, enfim, vários benefícios. Pra isso, clique no botão Seja Membro e escolha a melhor opção pra você. Um beijo e até logo!